MÚSICA MÚSICA Nesse momento, estamos aqui na frente da Escolinha Rainha da Paz, Extensão Rainha da Paz. Na verdade, é uma extensão da Escola Rainha da Paz. Isso aqui no bairro Três Maria. Zona Leste de Porto Velho. Vocês estão vendo aí as condições que se encontra aqui à frente da escola. Não só à frente da escola, todo o pátio da escola. Essa escola, na verdade, está dentro da quadra da Igreja Católica, aqui da Comunidade Rainha da Paz. Vocês podem ver, está ali a igreja. Provavelmente, eu acho que também não está tendo misto aqui na igreja, porque a não ser que os cristãos vêm de barco, né? Porque olha só as condições que se encontra aqui. Toda a quadra da escola e da igreja coberta de água. Então, vocês estão vendo aí que aqui não tem condições de ter aula nessa escola. por causa das condições que se encontra aqui, a quantidade de água, né? É bastante profunda aqui. A gente veio aqui porque os moradores da região aqui têm ligado para o programa e feita a denúncia das condições que se encontra. E, como eles alegam, é falta de drenagem aqui no bairro. Rapaz, está fundo aqui, hein? Olha só o mar de água que está aqui. A gente está aqui porque, na verdade, esse aqui não é o ponto crítico. E é por causa da situação que, por ser uma igreja e ser uma escola, e estar nessas condições, a gente veio mostrar. Mas, na verdade, feio mesmo está as ruas do bairro Três Maria, gente. Essas ruas aqui, as pessoas utilizam para ir e vir até essa residência. Olha só aquela senhora com neném que está vindo ali. Rapaz, isso aqui não é novidade, né? Não, é novidade. Não, é novidade. Esse ano está sendo novidade porque nunca alaga a rua ali, mas aqui, desse jeito, nunca alagou. Nunca alagou, é a primeira vez. É a primeira vez. Sempre juntava uma aguinha ali assim, mas logo secava, né? Aí alagava a rua lá. Mas agora, esse ano, superou. E a gente tem filho, tem neto, né? Que estuda aqui. E aí já está para começar as aulas e está nessa situação aqui. Aí a gente pede socorro aqui, né? Porque como é que a gente vai trazer nossos filhos para estudar em uma escola dessa? Não tem nem condições. Aí, aqui está abandonada. A escola está abandonada. Está abandonada aí. Não está nem vindo ninguém aí na escola. Por causa dessa alagação. E a igreja? O padre ainda vem na igreja? Não, nem o padre vem mais. Nem o padre vem mais na igreja. Está tudo abandonado aqui. O ano passado estava faltando até professora aqui. Faltando professora aqui também. E aí, então, tinha muitas crianças que estavam ficando sem aula por falta de professora. E agora não é mais a falta de professor. É a falta de local para pisar. Falta de tudo. Porque está só água aqui, né? Falta de tudo também, né? Está com quantos dias que isso aqui está assim debaixo d'água? Ah, em Deus começou agora o mês de janeiro, né? Ah, já tem... Quer dizer que já tem quase um mês que está assim? É, a rua ali não. A rua ali alaga mesmo. Direto. Mas aqui, em Deus, no mês de janeiro agora que começou essa chuvarada, que está direto assim. Aí, como vocês estão ouvindo aí o depoimento dessa moça, que é moradora e frequenta a igreja. Também tem filho que estuda aqui na escola. Mas está indignada com a situação, porque agora, além das ruas, está alagando. Ela agora está dizendo que alaga também a igreja e a escola. Quer dizer, está dizendo não, né, gente? Vocês estão vendo nas imagens aí que as condições aqui não é uma das melhores. Essas são as condições aqui da rua Aparecida, que passa em frente à escolinha Rainha da Paz e à igreja Rainha da Paz. Ou melhor, Nossa Senhora do Amparo, né? Comunidade Rainha da Paz. E essa é a Ellen, que vai falar também um pouquinho para nós. Ellen, eu sei que você está indignada com essa situação. Gostaria que você colocasse aí o que você acha que precisa ser feito aqui no bairro de Três Marias. É isso, é uma falta de respeito para nós que somos mãe, né? Nós passar por essa situação todinha aqui. Fora que ali, aquela rua ali que é a principal que nós andamos para entrar aqui, que está pior, que a água bate na canela. E tempo nós chegamos morando aqui na escola e a professora ligada para mim e fala, ah, seu filho foi picado por uma cobra. As crianças brincam na educação física aqui, que é isso também a nossa revolta mágica. As crianças brincam no sol quente, quando é sol quente é debaixo de chuva, entendeu? Aí a gente não pode falar nada, nem chamar a diretora, porque ela pode ser até exonerada do cargo dela. Entendeu? E é muito ruim para a gente, que somos mãe, passar por essa situação que já teve uma mãe que até caiu aqui, ó. Eu fui uma que caí. Em d'água. Em d'água. Dia de chuva, com moto, criança, entendeu? Então isso já é uma revolta muito grande para a gente. As condições que se encontra aqui no bairro Três Maria e a revolta dessa moradora, que, como ela contou, ela já até caiu aqui dentro dessa água. É bastante complicada a situação aqui, porque a rua está toda debaixo d'água, não tem como saber onde é que tem buraco, onde não tem buraco, onde é profundo, onde não é. Então fica difícil até mesmo para transitar dentro dessa água. E assim ficou pronto. Mais uma moradora, a dona Antônia, que também mora aqui na Rua da Paz, e está sofrendo na pele as consequências. Dona Antônia. Realmente, eu moro aqui na Rua Aparecida, então está difícil para a minha netinha vir para a escola esse ano, que é o primeiro ano dela, com a situação dessa água, desse jeito, né? O que vocês precisam aqui mesmo é uma drenagem para poder resolver o problema. É uma drenagem, é, para a água descer direitinho, entendeu? Um cascalhamento, está muito baixo essa rua. Depois da capa da canoa lá, ficou difícil a situação. Tânia, ela que também mora aqui na Rua Aparecida, né? Tânia, fala para nós um pouquinho o que você está sentindo em ver as condições da sua rua. Rapaz, eu estou sentindo muita indignação, porque desde que eu me entendo por gente, eu moro aqui nesse bairro há muitos anos. Nós merecemos respeito, somos seres humanos e não somos bichos para ficar dentro da lama. E outra, eu tenho uma escola bem em frente da minha casa. Olha as minhas condições para poder sair daqui de dentro. Eu não tenho como sair daqui de dentro. Está indo, é, não tem nem como andar, porque... Nesse momento também que você está aí arrumada junto com o seu filho, você está indo, você vai sair. Eu vou sair. E vai ter que encarar essa água. Essa água não, né, moça? Essa lagoa, porque isso aqui, olha, é revoltante. É muito revoltante, porque tem uma escola bem em frente da minha casa. E aí, as aulas vão chegar, como é que vai fazer para a gente sair com as crianças? A gente vai ter que colocar os nossos pés dentro dessa lama. É perigoso pegar uma doença, né, até mesmo uma picada de cobra. Então, assim, olha, está muito revoltante. E aí, as aulas vão chegar. É uma situação difícil aqui, né, rapaz? Está aqui na Rua Liberdade, Bairro Fortaleza. É como você está vendo aí essa situação. Se fala tanto em limpeza, em qualidade de vida, mas não é que nós vemos aqui na Zona Leste, no Bairro Fortaleza, não. É isso que nós temos que falar aqui em nome do povo aqui do Bairro Fortaleza. Estamos aqui na Rua Liberdade, no Bairro Três Maria, onde moradores ligaram para o programa do fogo, reclamando da situação que agora as casas também estão alagando. fizeram aqui o asfalto na Rua Liberdade, mas parece que não fizeram drenagem. Aí a água não tem para onde correr e acaba entrando nas casas. A gente vai falar aqui com a Dona Odete, ela que é moradora aqui na Rua Liberdade e é uma das pessoas contempladas pela água. A gente vai falar aqui com a Dona Odete, ela que é moradora aqui na Rua Liberdade e vai falar para nós um pouquinho das consequências. Dona Odete, fala para nós aí o que você sente em estar morando aqui na Rua Liberdade. Aqui nessa rua é melhor morar só sapo, né? Porque aqui só tem água. Aqui a água entra na casa da casa, a gente acaba tudo o que a gente tem. A gente já não tem condições de comprar uma coisa boa. Aqui, olha, toda vez que chove, fica pior com essa nova drenagem que eles fizeram aí, né? Foi feita a drenagem então aqui? Não, aqui não foi feito, dizendo eles, né? Mas aqui não foi feito. Aqui nunca teve um banheiro aqui. Nunca teve nada aqui. Eles não chegaram a cavar aqui antes de fazer o asfalto, não? Não, aqui não. Aqui não tem. Só o asfalto. Só colocaram o cascalho e colocaram esse asfalto em cima aqui, olha. Todos os outros moradores aqui sabem que aqui não tem. Não tem. Por isso que tá desse jeito. Depois que eles fizeram o asfalto, ficou pior ainda pra nós que mora aqui. Que os terrenos são mais baixos. A água entra dentro de casa, olha. Alaga tudo aqui, olha. Então a senhora firma que aqui na Rua Liberdade não foi feito de drenagem. Aqui, nessa parte aqui, não. Nessa daqui, não. Nessa parte aqui, não. Por isso que pode ver, olha. Pra lá é tudo seco e pra lá é tudo seco. Mas essa parte aqui não tem, olha. Como é que é o colégio, onde tá o colégio, como que tá ali, olha. Aqui, essa parte aqui, olha. Antigamente não entrava água na sua casa. Entrava, mas não desse jeito aqui. Porque agora ela parou. Ela para. Não seca mais. Não seca. Não tem pra onde correr, olha aí, olha. Como é que tá isso aí, olha. E aqui, olha. Aí eles vieram e jogaram agora mais pra cá um pouco. Que é pra fazer a barreira pra água não sair mesmo. Aí, a cara dela ali também, a minha vizinha dali, olha. Tá tudo debaixo d'água. Tá tudo debaixo d'água. E as cobras? Eu tenho cinco filhos pequenos aqui, ó. Que estudam aqui nessa escola. Como é que vai pra escola? Aqui, ó. Parece mentira, mas a minha amiga ali sabe, ela mora ali na frente. Só que no meu quintal, dentro de um mês, nós matemos trinta e oito. Trinta e oito cobras. E é jararaca. É todas jararacas. Já entraram dentro dos quartos. Matemos uma na sala, matemos uma no quarto. A gente mata direto cobras aqui. É bom que as cobras nem passam por aqui, então, né? Porque não escapa uma. Ah, mas a gente tem que matar. Não vai deixar ofender os filhos da gente. A situação que a gente tá aqui é de calamidade pública isso aqui. O Valdo, ele que é conhecido aqui na rua como tiozinho. Sim. Ele disse que vai trazer esse vídeo a reportagem. Segundo a reportagem, os engenheiros da prefeitura para escoçar a água. Antes, adianta que ele tá derrindo aquele carro, é lavar aqui do lado que fica um aterrando. Aí disse que essa água entra lá, você acaba isso aqui. Mas agora aterraram aí e não cavar a vala, só largar. E a sua casa agora, como você vai fazer? O que Deus quiser.